Fugir da polícia é crime? Não, mas fica comigo que eu vou explicar direitinho. Em primeiro lugar, não estou incentivando você a fugir da polícia. Acontece que em recente decisão da décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, absolveu da prática do crime de desobediência um réu acusado de empreender fuga da polícia na capital. Segundo os autos, a fuga demorou mais de 20 minutos e a perseguição chegou a contar com um helicóptero águia. Para a Câmara, a conduta do acusado de empreender fuga, ao perceber que seria abordado pela polícia, configura exercício de autodefesa, além de reflexo instintivo para preservar a liberdade e não propriamente vontade de desobediência à ordem legal. O número da apelação está aqui. Então veja, fugir é uma autodefesa, você pode, você pode não se entregar. Mas é óbvio que eu não recomendo isso porque eventualmente você pode até tomar um tiro porque pode ser suspeito de estar fugindo de um assalto ou algo do tipo e aí fica bem difícil depois de você tiver morrido de querer buscar os seus direitos. Então eu, Renan, não recomendo você a fugir. Outra questão é a pessoa omisiada ou em lins, local incerto, não sabido. Essa pessoa está cometendo crime? Não, você está foragido. Tem um processo criminal, um mandado de prisão contra você. Você está cometendo um crime porque você não se entregou? Não, é obrigação do Estado te localizar e te prender. Mas é diferente da situação do fugitivo. Fugitivo é aquele que está, por exemplo, preso e escapa da prisão e não volta mais ou até aquele que saiu no semiaberto, está lá no dia da sua saídinha e não retorna para o sistema ali do semiaberto. Portanto, este está fugitivo e isso é falta grave na execução da pena que faz ele regredir. Se estiver no semiaberto, vai para o fechado. Se estiver no aberto, vai para o semi e por aí vai. Entendeu? Sob as diferenças? Segue meu perfil para mais.